Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Yara, sou profe da piscina da Univax. Hoje a gente vai brincar com o alfabeto. Cada letra do alfabeto corresponde a uma atividade que vocês vão realizar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, essa foi mais uma atividade. Espero que tenham gostado. Fique em casa e cuide-se.